Olá meninas, estou de volta e no vídeo de hoje vi mostrar-vos umas comprinhas e uns presentes que eu ganhei de aniversário. Eu fiz anos dia 2 de maio, fiz 34 aninhos e eu comprei algumas coisas como presente de aniversário para mim e ganhei outras. E então vou começar com o presente que a minha irmã me ofereceu, que foi da Parfois, que foi esta mala aqui. Ela é assim, ela é de levar no ombro, tem este detalhe aqui, que este detalhe aqui eu sinceramente depois vou tirar porque eu não gostei, mas de resto, depois pode-se levar assim, ela abre assim, depois tem esta parte aqui, ela tem um bolso, tem bastante espaço aqui dentro, depois ainda tem outra parte aqui que se abre, aqui pode-se levar o telemóvel, o que quiserem e tem outro espaço aqui com um grande fecho. aqui, não sei se vocês conseguem ver, e nesta parte fecha-se assim com, com, nesta parte assim, e aqui fecha-se desta maneira. Eu gostei muito, muito, muito desta mala, é muito, muito fofa, gostei mesmo, e não é uma mala muito pequena, dá para levar muita coisa, o que eu gostei disso nela, tanto à frente como atrás, gostei mesmo, obrigada Marlene. Depois, como eu fiz aniversário, é comum eu receber mensagem da Sephora, porque como eu tenho o cartão da Sephora, eu recebo, eu recebo, eu recebo, sempre que faço antes, eu recebo um vale de 30€, para ir escolher algum produto que seja até 30€, não menos que 30€, só pode ser um produto, e no caso, eu escolhi, isto aqui foi a bolsa que veio, que eles deram, para sempre, isto aqui é bom para levar para a praia, eu acho, é bastante grande, na verdade, na verdade, era para eles me terem dado a bolsinha mais pequenina, mas como a rapariga, a menina na Sephora disse que já não tinha mais, ela perguntou-me se eu gostava de receber esta, e eu não me importei, até porque ela é bem bonita. Depois, para descontar o vale, eu comprei este, este corretor Ultra HD da Make Up For Ever, que eu já queria experimentar, que é assim, ele traz 7ml, e a minha cor é Y41, esta cor aqui, nós experimentámos esta cor na loja, e segundo o que a menina me disse, que isto é um corretor que é suposto não aparecer muito, ser o mais natural possível, que é esta cor aqui, eu gostei da cor que ficou, até porque isto era o máximo de cor que dava para mim, as outras eram todas muito claras, e então eu experimentei e gostei do efeito. Depois, comprei para experimentar esta máscara de lábios, supostamente rosa, da Sephora, estas máscaras aqui agora têm feito muito sucesso, principalmente aquelas de rosto. Comprei para experimentar, foi só a 10,50€, acho que veio, enfim, não chegou aos 3€. Depois, comprei um batom que eu já estava muito tempo atrás, que é este aqui da linha Vice, que é o 1993. É impressionante, este batom está sempre esgotado, sempre, sempre esgotado. Eles agora até já têm na versão líquido mate, só que eu experimentei e na minha mão, e aquilo é muito pegajoso, o tempo todo que eu estive lá a ver outras coisas, aquilo não se contava, sempre pegajoso. Portanto, eu queria experimentar nos lábios, mas acho que eles não tinham mais aqueles coisinhos descartáveis para experimentar, mas eu não gostei muito da consistência. Então, esta é a cor, 1993, eu não sei se dá para ver daí. E este, o motivo, a senhora disse-me que o motivo deste batom está sempre esgotado, é porque a youtuber Camila Coelho está sempre a falar dele, e então as meninas vão lá, ela disse-me que as meninas vão lá mesmo a perguntar deste, que a Camila Coelho usa, etc. E então, por isso que ele está sempre esgotado. Eu, por acaso, antes de saber que ela tinha referido este batom, eu já tinha visto esta cor e gostado, e por isso foi atrás, e calhou, e calhou só tinha um. É esta cor aqui. É uma cor mesmo bonita. Isto fica bem para qualquer tom de pele. É lindo. E ele é um comfort matte. Matte confortável. É uma cor mesmo bonita. Não admira que esteja sempre esgotado. Mas eu acredito que, como a rapariga da loja disse, está esgotado mais pela Camila Coelho ter reforço. E depois, como oferta, eles deram, aquelas pezinhas que eles costumam dar de oferta, deram-me de oferta uma máscara purificante, aliás, duas máscaras purificantes, que é tipo, a senhora disse-me que era uma máscara esfoliante, que era só para usar uma vez por mês, uma vez por semana. E depois, creme desmaquilhante. Eu depois vou experimentar, não experimentei nada disto. E este aqui é outro, que também é outro esfoliante. Aliás, o também era esfoliante? Não, esta é matificante, e esta é que é tal esfoliante. Eu depois vou experimentar a ver se gosto. E isto foram as minhas compras. Depois, eu comprei, finalmente, eu fui à loja física mesmo da Candice Bernice. Há tempos eu fui para Lisboa com a minha irmã, e nós passámos no Vasco da Gama, e finalmente eu conheci a loja da Candice Bernice. É uma loja muito fofinha, é uma loja que não é assim muito grande, mas é um espacinho pequenino, é congegante, e as meninas do Vasco da Gama são muito, muito, muito simpáticas. Eu, pelo menos, achei. Elas são muito queridas, deixaram mexerem tudo, ver tudo, tocarem tudo. Eu gostei mesmo, fiquei muito, muito feliz de conhecer a loja, e então eu vou-vos mostrar os produtos que eu comprei. Para começar, batons. Eu comprei dois batons cremosos, e um que é matte veludo. E eu vou começar por-vos mostrar os cremosos. O primeiro que eu comprei foi este aqui, que é o VINHECS, que é esta cor aqui. Eu pensei em comprar o vinho. Tinha outro que era mais escuro, mas eu gostei mais deste. É lindo. Lindo. Lindo, lindo, lindo. E é aquele cheiro característico dos batons da Candice Bernice. Depois tem aqui o coração, a frase a dizer se joga. Gostei muito, muito desta cor. O outro batom que eu comprei foi o da Marronzíssimo, que é esta cor aqui, que é um rosa queimado. Também muito, muito giro. Só que este aqui, ele fica mais translúcido. Mas mesmo assim, eu gostei, eu experimentei ele na loja, e eu gostei de como ele ficou. Este é mais batons para quando nós não queremos um batom muito forte. É uma cor muito bonita. E depois, o outro batom que eu comprei, foi este, que foi o veludo, e foi de degradê, que é este branco. Que este batom aqui é, ele saiu há muito pouco tempo. Ele fica assim. Claro que não é para vocês usarem ele assim. É quando vocês têm um batom muito escuro, e depois passam, fazem umas batidinhas nos lábios, misturam, dão umas batidinhas, e depois fazem o vosso batom ficar um efeito degradê, ou então ficar mais clarinho no centro. Enfim, é para um efeito degradê. E foi para isso que eu o comprei. Vou experimentar, e depois, quem sabe se noutros vídeos, eu mostro-vos como é que fica, ou como é que ele funciona. Eu tenho muita curiosidade. Depois eu comprei dois lápis de boca, que foram estes aqui. O primeiro foi este aqui, o marronize. Não sei se vocês conseguem ver, provavelmente não, porque isto está muito pequenino. Ui! Que foi esta cor aqui. Eu gostei muito desta cor. É lindo! E eu pretendo, eu comprei-o com o objetivo de usar só como batom. Nem é para contornar. Eu comprei mesmo só para usar nos lábios inteiros. Gostei muito desta cor. Linda! Depois comprei este, que é o Bordeaux Tinge. Não sei se dá para ver, provavelmente não. Que é este vinhão aqui, que também... Estes lápis da quem disse Bernice são mega macios. Vocês só passam assim, ele dá logo a cor. Isto parece até manteiga. Esta cor aqui. Lindo também. Este eu comprei mais para fazer o contorno dos lábios, mas mesmo assim, para usar nos lábios inteiros, todos, é muito bom também. Outro produto que eu comprei, que eu já estava há muito tempo com vontade de comprar, porque eu sou seguidora de uma youtuber brasileira, que é a Linda Kramer Make. Ela é muito simpática. Eu gosto muito dos vídeos dela. os vídeos dela são mega criativos. E ela estava sempre a falar deste primer, o primer Instamatte Efeito Blur. Ela estava sempre a falar deste primer, e então eu fiquei com muita curiosidade, e eu vi a textura dele na loja, e gostei. Que ele é assim, e transparente. E eu agora vou experimentar para ver como é que ele funciona na minha pele, mas para já eu gostei do texto. Eu comprei também este creme para a área dos olhos, para dar tchau às olheiras. Eu achei interessante esta proposta, porque eu tenho muitas olheiras, então queria experimentar para ver. E depois a menina disse-me que ele tem cafeína na composição dele, o que é muito bom para as olheiras. E ele é assim, um craminho branquinho. Ele é para ser usado. Tem o cheiro muito bom. Tem o cheiro igual a... Parece que tem o cheiro da base, não sei. Ela diz que ele é para ser usado de manhã e à noite. E eu vou experimentar para ver se ele realmente funciona. Depois comprei um corretor, um corretor colorido, que foi este, que foi o laranja. Este aqui. Estas embalagens são tão fofinhas. É que o meu corretor da maca laranja, já está... Já está que eu uso, de uma paleta que eu tenho, já está com um buraco. Aquilo já está quase a acabar. E então, como eles não vendem a paleta aqui de corretores na maca aqui do Algarve, eu comprei este, até porque é mais baratinho. Ele é assim. Vamos ver como é que ele funciona comigo. Mas eu gostei da textura. E por isso comprei. Eu estava a pensar em trazer o verde para tapar as borbulhas vermelhas que às vezes aparecem. Mas eu preferi primeiro comprar este para ver se realmente eu gosto, se ele resulta. E se caso eu gostar deste, eu compro o verde. Depois comprei dois blushes que também testei lá na loja. Eu por acaso estava... Eu tinha vontade de pedir blushes no site, mas é que no site a cor é um bocadinho diferente do que é na realidade. E eu vi muito isso com produtos que eu peguei e que eu testei, que realmente no site pareciam mais escuros e vistos ao vivo não tinham nada a ver. Por isso, indo na loja é muito melhor. O primeiro que eu comprei foi este o marrone, que é esta cor aqui. É muito escuro este. Este aqui eu certamente vou usá-lo para contorno, porque ele é muito escuro. Este aqui também foi um blush, que isto é blush, né? Mas que eu vou usar como contorno. Eu ouvi muito também a Linda Kramer a falar dele. Ela aconselhou este blush para pele negra e gostei muito. Acho que isto vai ficar mesmo bonito para contorno. Depois, o outro que eu comprei foi este aqui, que foi o blush alaranjado. Este aqui eu sinceramente tinha dúvidas que ia-me ficar bem, mas depois a menina na loja experimentou no meu rosto e realmente ele fica bonito e aparece. Se calhar aqui não vai aparecer muito. Deixa-me só pôr aqui a ver se... Mas na minha pele apareceu realmente. Ela pôs-se tanto parecido que eu tinha levado uma bofetada na cara. Eu gostei muito deste. E por último, comprei uma sombra. Eu gostei muito, muito desta sombra. Muito. Que foi a sombra Cobrere. Que é esta aqui. Esta sombra é linda. Isto fica um espetáculo para pele negra. Eu adoro cobres. Olhem só. Olhem só isto. E se calhar daí vocês não conseguem ver os brilhos que isto tem. Provavelmente não. Não sei se conseguem ver assim. Se calhar assim conseguem ver melhor. Lindo, lindo, lindo. Eu vou usar muito isto. Esta cor eu vou usar muito, de certeza. E pronto. Foram as minhas compras da quem disse Bernice. Foi na MAC. Isto era uma coleção que mal saiu. Eu já estava do olho nela. Eu até estava a pensar que não viesse para o Algarve. Porque muitas coleções limitadas da MAC não chegam aqui. Mas felizmente esta veio. E eu fui à... Vá à festa. Lançamento. Evento de lançamento da coleção. Que por acaso foi hoje. Inclusive esta maquilhagem aqui que eu tenho. Foi a menina lá da MAC que me fez. Que foi a Andreia. Eu gostei muito da maquilhagem. Ela usou todos os produtos da coleção nova. Inclusive este já não faz parte da coleção. Mas ela usou em mim a base Next to Nothing. Que eles lançaram há pouco tempo. Adorei o efeito. E então a coleção chama-se Fruit Juice. Se não me engano. E as embalagens são assim. Estas embalagens são muito fofas. Eu comprei só um batom. Porque foi só a única cor que me chamou a atenção. E então eu comprei a cor. Sissimi. Acho que é assim que se diz. Não sei se vocês conseguem ver. Daí o nome. Que é esta cor. Que inclusive é esta cor que eu tenho aqui nos lábios. Que foi a cor que eu gostei. Foi a cor que ela pôs. Ela antes pôs um lápis de lábios para contornar os lábios. Parecida com esta. E depois pôs o batom no meio. É lindo. É lindo. E esta embalagem é muito fofa. Cheio de abacate, banana e mais o que é que tem aqui. Abacaxi, ananá, sei lá. É linda esta embalagem. Depois, o produto que eu estava mesmo mais com vontade de ter, que era este. Que é o All My Passion. É este aqui. Que é a embalagem assim. Eu acho que a embalagem ficava muito mais bonita se fosse toda ela com as frutas aqui. Mas assim também está bonita. Depois vocês abrem e tem este espetáculo de blush, pó, sei lá. Eu vou usar isto como blush. Ela disse que esta parte aqui do amarelo podemos usar como iluminador. Ou então, se quisermos que fique mais intenso, usamos só esta parte para ficar mais blush. Inclusive foi o que ela me pôs. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ela pôs bastante para dar para ver a cor. Ela só usou esta parte aqui para ficar o blush. É lindo. Eu adorei. Gostei muito desta coleção. Muito mesmo. Eu não sei até quando é que esta coleção vai estar disponível. Mas se vocês puderem, aproveitem porque é muito bonito. Eu atualmente, como eu estou mais controlada na maquilhagem, mais ou menos. Eu, como a MAC é uma marca cara, eu atualmente só compro coleção limitada e coisas que eu gosto. Se houver alguma coisa na coleção limitada que não me chama a atenção, eu não vou comprar. Porque eu já tenho muita coisa e acho que há que ter um certo controle. Porque depois compramos tudo o que vemos, depois acaba que não usamos, passa de prazo, é jogado fora e não vale a pena. E depois ela deu-me, a menina, a Andreia, deu-me este, este, esta amostra aqui de, de, rímel. Que vem com este aplicador. Ela diz que este aplicador, este rímel é o melhor para as pestanas. Só que como eu tenho as pestanas muito curtas, ela deu-me esta escovinha aqui. Ela diz, em vez de eu usar a escova que traz aqui, uso este para ter um efeito de pestanas mais longas. Porque as minhas pestanas realmente são, como vocês podem ver, agora se calhar não dá para ver, são muito ralas. E ela teve que fazer aqui uma ginástica para que elas pudessem aparecer alguma coisa. E pronto, estas foram as minhas compras e os meus presentes. No caso, o presente foi a bolsa da minha irmã. Ela também deu-me aqui algumas coisas da Candice Bernice, mas, entretanto, eu juntei tudo e ficou tudo como se fosse o que tivesse comprado. Mas ela ofereceu-me algumas coisas aqui da Candice Bernice, mas, olha, mostrou-me tudo. Mas, são estas as minhas comprinhas, os meus presentes de aniversário. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, é só perguntarem. Se gostarem do vídeo, ponham gosto. Se gostarem de mim, é só inscreverem-se e até o próximo vídeo. Tchau!